O que é o Dário? E nós temos muita gente, trabalhamos com muita gente e portanto nem sempre sabemos as dificuldades que as pessoas têm. E o Dário estava com dificuldades e estava prestes a desistir e teve a ajuda de uma pessoa. Essa pessoa foi o Rui Magalhães. O Rui Magalhães não trabalha diretamente comigo, portanto ele tem o negócio dele. O negócio dele não me dá dinheiro a mim, nem o meu a ele, mas o Rui ajudou o Dário. Então, não só te estou grato, como disse há pouco, sei que não precisas deste agradecimento para nada, mas essa é uma cultura, é uma forma de estar. Eu gostava que, primeiro, o Dário partilhasse como é que se sentiu em ser ajudado por uma pessoa que nem conhecia, e depois já vou a ti. Olá, boa tarde. Eu senti-me, estava perdido e senti que entre ajudo no grupo todo, possivelmente em todas as leis, que tudo se ajudava independentemente de ser de que grupo é que fosse, que é o caso. E tu, como é que te sentes a fazer esse trabalho? Disseste ali há pouco uma coisa que me tocou, é de facto aquilo que eu também partilho, mas agora aqui para a Câmara, como é que te sentes a ensinar e a ajudar pessoas que não são do teu negócio? E porquê é que o fazes? Bom, em primeiro lugar porque eu sempre tive esta cultura de ajudar sempre, sempre que posso ajudar, sem pedir nada em troca. Mais ainda, quando nós estamos num grupo em que recebemos ajuda, sem pedir nada em troca também, mais nós temos vontade de ajudar. E então eu nem penso sequer se devo ou não devo ajudar. As pessoas pedem-me ajuda e se eu posso, eu ajudo, daquilo que eu puder eu ajudo. Estou disponível para qualquer pessoa. Já me têm pedido outras pessoas, também ajuda. E eu estou cá para ajudar, e não estou à espera de um agradecimento, que era aquilo que estava a te dizer há pouco. Não estou à espera desse agradecimento. Simplesmente faço ao natural, por natureza própria, porque faz parte de eu ser assim também. Fui ensinado assim, e este grupo vem reforçar essa posição em mim. Olha, e qual é a tua área de competência, qual é a tua área profissional, em que é que trabalhas? Bem, a minha área de formação é na área de informática de gestão. Formei-me em informática de gestão. Trabalhei algum tempo nessa área, em informática. Depois tive uma empresa, um negócio tradicional próprio, meu. E há cerca de três meses decidi passar o negócio e dedicar-me 100% à Empower. Por uma razão muito simples, e passo a explicar. É que não era o negócio em si até, enfim, não se ganhava grande dinheiro, mas dava dinheiro, dava algum dinheiro, mas simplesmente porque eu não tinha tempo para os meus filhos. Portanto, eu saía de casa às oito da manhã, entrava a casa nove, dez horas da noite. Eu saía, eles estavam a dormir, eu chegava à casa para os deitar. E portanto, o meu filho tem sete anos, eu quase que não me lembro desses sete anos estar com ele. E então, depois de eu conhecer este projeto, vi que realmente podia fazer daqui uma carreira, uma profissão. E então decidi, tomei a decisão, em janeiro, já deste ano, de começar a criar as circunstâncias para que o mais rapidamente possível pudesse passar a empresa, porque passar uma empresa, vender uma empresa não é assim de um dia para o outro. E então comecei, tomei essa decisão, comecei a tratar desse processo e agora aí no final de setembro está tudo passado e neste momento estou 100% focado neste projeto, 100% nem para o outro. Espetáculo, espetáculo. E, Dário, qual é a tua área de atuação? Em que área é que tu... Neste momento trabalho no comércio tradicional, sou fiel de armazém, responsável de armazém e estou-me a tentar dedicar a isto para ver se consigo também acompanhar os meus filhos que neste momento praticamente não os vejo. E é muito, muito interessante porque nós, cada vez mais, vemos pessoas, empresários, profissionais das mais diversas áreas a juntarem-se a nós por esta razão, pela razão de ter tempo. E é muito curioso quando vemos pessoas que são empresários de sucesso, até com altos rendimentos muito elevados das suas empresas e que se queixam disto, não terem tempo para as suas próprias vidas. Portanto, estou-vos muito grato, principalmente por sentir o beber da cultura de forma tão forte. Obrigado, 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 Dário. Obrigado, para ficar para isso. Obrigado, 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 tchau. Obrigado, 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 patiente. Obrigado.